É, meus amiguinhos, estamos aqui pro anime Battlegrounds X, esse jogo maravilhoso que vocês amam, que vocês estão amando aí, mano, tem mais ou menos 40 cardplayers jogando e hoje, velho, vamos zerar esse joguinho aqui de uma vez e eu tenho um jeito muito rápido aqui, né, vamos logo sem enrolação e vamos comprar a véia, mano. A véia vai fazer a gente zerar esse jogo aqui em instantes e eu vou meter gemas, mano, na peitunzada aqui, eu não quero nem saber, meus amigos. E me falaram que a véia compensa, a véia é a véia, mano, então, mano, não subestima que a véia é a braba, né, deixa eu desequipar esse bicho aqui, que agora, mano, tá aqui, ó, mano, a bicha já começa 40 de DPS, meus amigos do céu, com 3k de health, olha isso, mano, meu Deus do céu, mano, não, pera aí, velho. Vamos logo pra última ilha, que a gente tem que ir pra ilha de Boku no Hero, meu Deus do céu, cara, quase me deu um derrame aqui, de tão animado que eu fiquei, mano. Então, vamos lá, pegar esse barcão brabo, que ele vai ajudar a gente a zerar esse jogo em questão de instantes aqui e antes de upar, sair upando aqui tudo, né, eu nem sei qual que é o level máximo, cara, eu sei que eu vou gastar, eu não quero nem saber, eu vou gastar, eu vou deixar ela aqui no level mais forte que der, eu não sei qual que é o level, qual que é o cap level aqui. Eu nem sei, sinceramente, eu vou tentar upar lá no máximo aqui, né, vamos logo ali pra última, acho que é a última arena que eu tô, se não for a última, a gente vai sair zerando tudo, que eu não quero nem saber, como vocês podem ver aqui, eu tô com sangue no zóio, galera. Rapaz, eu tô de um jeito assim, ó, que eu tô mordendo os beiços, meus amigos. Então, ó, 40k de gema é 2 mil Robux, eu acho que eu vou gastar, hein, o que vocês acham, hein? Vamos logo partir pra apelação aqui, né, meus amigos? 40k de gema, será que compensa? Eu acho que compensa, né, mano? E se, mano, 5 mil, será que compensa? Eu queria comprar pra deixar a gema pra sempre aí, pras atualizações, né? Eu acho que compensa a gente já comprar 5 mil gemas aqui, o que vocês acham, hein, galera? 5 mil gemas? Eu acho que eu vou comprar, cara. Eu vou fazer esse sacrifício aí, mano. Caraca, moleque, dá uma dor, velho, dá uma dor, cara. Vamos lá, 5 mil, mano, 5 mil, será, velho? Não, não, será? Será que eu pego tão pesado assim no rolê? Vamos lá, mano, clique aí, velho, querem saber. Cliquei, mano. Eu não sou de gastar tanto Robux assim, mano. Mas quer saber? É isso, velho, é isso. Vamos fazer o upgrade aqui, né? Olha o DPS dessa bicha, velho. Ah, não, mano. Agora eu quero ver como que vai ficar. E vamos aqui até o máximo. E, mano, essas gemas vão ficar aí pra sempre, né? Então, quer dizer, chegar novos personagens de Robux, outros personagens de alguma coisa, a gente vai colocar... Acho que chegou no máximo aqui, hein? 46 o level máximo? 52? Meu Deus do céu, mano. Qual que vai ser o level máximo dessa véia, mano? Pera aí, velho. Quanto que tá custando aqui já, né? Mano, 4 mil. Tá muito barato ainda. Meu Deus do céu, eu vou gastar toda a minha gema aqui, galera. Eu acho que nem vai dar ainda. Level 81 aqui, mano. É level 100, o último level? Não tem limite? Não tem limite. Eu vou gastar... Eita, moleque. Não tem limite, cara. Que que é isso? Eu vou gastar tudo, né, velho? Ela ficou 7k aqui já, hein? Que que é isso, mano? Pera aí, joguinho. Tem que ter limite isso aí, mano. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do... Mano, não tem limite, cara. Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Não, 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 mano. Já... Meu Deus do céu. Eu não assumo esse BO. É level 200, o último level? O jogo não tá nem aguentando mais. Mentira que é infinito. Ah, eu vou até o último. Eu não quero nem saber. É pra isso que a gente gasta Robux. Vou deixar até o autoclique agora aqui. Eu quero nem saber. Vamos deixar, vamos deixar. Vamos ver. Vamos ver até que level vai esse negócio aqui. Que que o Robux não faz, né? Caraca, mano. Pô, tem que ter cap level isso aqui, mano. Isso aqui virou bagunça, né, mano? Ah, beleza. Agora o jogo vai ficar sem graça. Que que eu fiz com a minha vida? Ih, mano, não tem cap level. Eu acho que uma personagem só vai derrotar tudo já. É, eu vou gastar tudo, então. Eu quero nem saber. É pra isso que serve gema, não é? Pra upar personagem? É pra isso. Mano, não acredito. Será que é level 500, o último level? Tá custando 21k só ainda, mano. Tem personagem que tá mais caro que isso. Personagem fraco. Ah, por favor. Pelo menos no level 500 é o último aí, né? Eu queria que tivesse um limite, mas parece que não tem. Não tem limite, galera. Eu vou gastar todas as gemas. Meu Deus do céu. Por que faz isso comigo, joguinho? Por que faz isso, mano? Meu Deus, mano. Eu queria que tivesse limite esse negócio. Beleza, vamos dar só uma olhada como... O que que vai acontecer com essa arena aqui? Obviamente, eu acabei de fazer o jogo perder a graça, né? Perder completamente a graça, né? Acho que eu vou ser xingado aí por você... Quando eu tô muito doido, o ano me cortou. Level 611. Meu Deus, galera. Olha isso aqui, mano. Pera aí, mano. Vamos ver isso. Vamos ver isso. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Meteu essa, velho. Meteu essa, galera. Ah, não, velho. Sacanagem. Olha lá, olha lá. Olha lá. O boneco não tira nada, bicho. Isso porque eu coloquei uma só, galera. Mano, a boneca tá até bugada, velho. Que isso, mano? Meu Deus, mano. O jogo até buga, velho. O jogo nem... Não sabe nem o que faz. Que que é isso, meu caro? Não, isso vai ser uma só. E depois a gente vai encher a arena. Eu acho que nem compensa encher a arena, né? Eu acho que esse aqui é o último, né? Meu amigo do céu. Isso é sacanagem, né, cara? Olha lá. Deu até ult agora? Que isso. Olha lá. Tirou um tequinho, vai. Pô, joga até buga, cara. Que isso? Olha, eu tô do Ouro que só levando sova, bicho. Ó, barrinha de ult. Eu não vou nem encostar. E lá se foi. Mano, é muito apelão. Que isso, cara? Não coloca um personagem quebrado assim. Não coloca um cap level infinito. Senão quem tem Robux acaba com o jogo, cara. Deixa o negócio sem graça. Tá até lagando aqui. Tá bugado. Meu Deus do céu. Jovem Midoriya. Ó, agora vai dar um trabalho, hein? Mano... Ah, não, mano. Aí não, aí não, velho. Meu Deus do céu, mano. Aí não, mano. Aí forçou a barra. Aí forçou a amizade, galera. Que que é isso? Ué, vai ficar parado olhando? Mano, ela dá 6 mil no chute. Olha eu. Dô 145, velho. No soco. Não, e tá demorando tudo isso porque eu não coloquei mais ainda. Vamos ver se tem mais arenas além dessa? Eu acho que vai zerar o jogo aqui, né? Ó, ela dá o golpe aqui. O tornado. Agora, isso faz demorar mais na real, né? E o jogo lagando, que é uma beleza. Vitória. Que que vem? Que que vem? Que que vem? Que que virá? Nem sei o que que é isso. Nem sei o que que é isso aí, meu amigo. Eu sei que acabou aqui com o jogo, velho. Acabou. Aí vem a cute scene, né? Tipo, como se fosse eu que tivesse feito alguma coisa, né? Ave Maria, cara. Com essa cute scene aí foi rápido, hein? E aí? O que aconteceu? Ah, será que aqui eu zerei o jogo? Eu fiquei sem rosto. E aí, cara? Cadê meu rosto? Devolve meu rosto, pelo amor de Deus. Vamos que vamos, vai. É pancadão agora. Eu tô aqui. Que isso? Que isso? Que isso? Que que aconteceu comigo? Pô, essa bichinha é poderosa, né? Ela faz o que ela quer. Quero ver eu invocar minha veinha pra ver se você vai ficar assim mesmo. Ok, né? Falou. Valeu, falou. Até as próximas atualizações, né? Acho que é isso. Essa era a última arena. Inclusive, meus amigos. Ai, ai, ai. Muito, muito fácil. Mano, vamos spawnar as veinhas tudo agora? Dá um ligue, galera. Dá um ligue nisso aqui, ó. Dá um ligue nisso aqui, meus colegas. Mano, olha isso. Olha isso, cara. Olha o que vai acontecer aqui, cara. Esse jogo vai quebrar. Esse jogo vai ser quebrado. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Ah, ah. Se os caras permitem que isso aconteça, eu não quero nem saber, velho. Chama a polícia. Chama a polícia. Eu não quero nem saber, mano. Meu Deus, mano. Que... Mano, nossa senhora, velho. Nossa senhora. Que que é isso, mano? Pode ir parando, cara. Ganhamos até novo poder aqui, ó. Não, não. E aí você acha, pô, você tá gastando um monte de estrelinha. Você sai com mais estrelinha do que antes. E aí tem que esperar 60 segundos por causa da cute scene, cara. Ah, não, velho. Ah, não. Não era pra eu ter feito isso, não, galera. Tô me sentindo vazio agora. Tô me sentindo vazio no coração. Mano, quantas atualizações vai ter que ter pra superar esse boneco, velho? Não, alguém me diz. Esses caras vão ter que fazer alguma coisa. Esses caras vão ter que nerfar esse bicho, velho. Quantas atualizações o jogo vai ter que ter pra superar um boneco desse? Mano, tinha que ter cap level, cara. Que que... Os caras deixaram o negócio sem limite, né? Eu gastei toda a minha gema aqui. Tudo bem, pelo conteúdo, né, galera? Eu não ligo se eles nerfarem depois. Eu acho que é até melhor pro jogo, mano. Mas, poxa, que que é isso, cara? Não, vamos ver de novo isso aqui, velho. Não é possível, né, que você faça isso aqui, ó. Mano, não é possível que você faça isso na última arena do jogo. Tem outra arena no jogo? Não tá mostrando aqui no mapa, se tiver, né? Ó lá. Mano... Caras, eu não tenho nem o que fazer aqui. É o melhor do jogo esse aqui, né? Nem sei se é o melhor do... Deve ser, cara. Poxa, mano. Sinceramente, eu tô aterrorizado como um personagem pode ser tão forte, velho. Sinceramente, é aterrorizante isso aqui. Eu não sei o que vocês acham disso, porque olha aqui, ó. O Midori já começa também aqui, né, com 34 de DPS. O bicho é forte, mano. Só que olha a diferença. Esse boneco no level 611 gasta 31k, né? E é um boneco que já começa com 41 de DPS, cara. Deixa eu... Vamos fazer um upgrade aqui no Midori, ó. Olha isso. Olha como o bicho já fica caro. Já tá o dobro. E aí, mano? E agora, cara? Gastamos aí o quê? 6.600 rubux e o jogo quebrou. Simplesmente. Agora, obviamente, tem o meu boneco aqui, né? Que eu tenho que conseguir as coisas, mano. Vamos ver se a gente gira mais alguma coisa. A gente já pegou o Midori, né? Que eu acho que é o melhor personagem do jogo. A gente já tinha pegado o Madara. E agora? O que eu faço? Eu não sei, né? Vamos fazer o speedrun de todas as arenas? Sei lá, velho. Não sei, mano. Olha isso, mano. Se você mandar alguns personagens desse aqui... Não precisa nem ser todos. Não precisa nem ser todos. Olha aí o que acontece. É isso que acontece, cara. Aí vem o Todoroki aqui também. Ah, mano. É sério. Eu não tô feliz de ter um personagem tão forte assim. Eu não tô feliz de eu ter dominado o jogo assim, dessa maneira. Mas pelo menos eu espero que vocês gostem aí do vídeo, né? Apesar de eu estar pistola com isso. Você já tá mentindo. Deixa o like de vocês, se inscreve no canal e ativa o sininho se vocês estão gostando do conteúdo. Me fala aí que tipo de conteúdo vocês querem que eu traga nesse jogo ainda. Porque o que eu vou fazer agora, mano? Eu acabei... Mano, eu acabei de acabar com o meu conteúdo, né? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo.